A gente sabe bem quais desafios que nós, mulheres, precisamos enfrentar no dia a dia. Como é difícil se dividir entre a carreira e o cuidado com os filhos. A batalha para se impor em espaços como o mercado de trabalho, lutando contra salários mais baixos ou oportunidades desiguais. A busca por acompanhamento médico adequado e tratamentos eficientes para problemas de saúde. Tudo isso enquanto tentamos preservar nossa própria segurança, lutando contra o assédio e a violência doméstica. E em uma sociedade que tenta nos empurrar a todo momento para o cuidado, precisamos de uma prefeitura que cuide das mulheres. Ou melhor, que seja nossa parceira no dia a dia. Reconhecendo que somos muitas, estamos em todos os espaços e precisamos ser reconhecidas em nossas pluralidades. Nós, mulheres, que somos mães, precisamos trabalhar e para isso precisamos de vagas nas creches. E que o funcionamento das creches alcance o tempo de trabalho ou de estudo para as mulheres que buscam melhor qualificação. Mulheres que não trabalham precisam de oportunidade. Parcerias com empresas e projetos de incentivo à contratação de mulheres potencializam a economia da cidade e dão oportunidade a quem precisa. Em um país onde as mulheres são a maior parte da população, a saúde da mulher precisa ser a prioridade de cada secretaria de saúde. Atendimento humanizado, especializado e com procedimentos importantes precisam estar à disposição de qualquer mulher que busque um hospital ou plano de saúde. E até mesmo dentro de casa. A prefeitura pode trabalhar pela nossa segurança com projetos como a Ronda Guardiã Maria da Penha, que acompanha mulheres vítimas de violência para prevenir novos episódios de agressão. As prefeituras precisam garantir cidades com menos desigualdade, mais cuidado, mais oportunidade e segurança. Para construirmos todos os dias, em cada cidade, um Brasil com menos desigualdade de gênero.